Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ok, eu apostei boeta desta vez o vídeo, porque a gente estava a correr por tão trânsito, bastante trânsito. Então tipo, a gente saímos até numa parte que era para hoje. Então, nós viemos ao parque de pessoas... Mas antes disso, vocês escolhem este presente gigante que está aqui. Oh, meu Deus! Está tudo cheio, completo, só de luzes. Está tipo, lindo e eu vou deixar a rolar aqui algumas imagens de algumas partes. Vídeo, vamos assim, de algumas partes. Música 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 está aqui, mas já vai tudo, mas este suporte já está arredondando para o lado errado já queres um balão da Hello Kitty, já valeu, nós vamos para onde, vamos ir para o parque e vocês vão me acompanhar, a única coisa que eu não posso fazer é botafone nas brincadeiras porque eu não tenho aquela coisa onde vocês amarram, uma coisa que eu quero comprar é isso, para poder voar vocês, mas acho que este ano ainda não vai dar, mas para o ano vocês vêm comigo, nas aventuras do parque, eu não sei se vocês conseguem já ver, mas tem o cerco, tem tanta coisa, mas a gente não vai andar em tudo, vocês já vêm pela luz tem as letras, as letras, ah também tenho aqui já de diário, para um fim de um ano e as duas coisas, tá, boas festas, felizes navidades, feliz noel, merry christmas e essas merdinhas as vezes vocês sabem, penso que eu vou dizer merdinhas, se não, estão bem com bocas, mas já, quando chegamos ali mais perto, eu vou mostrar para vocês as atrações e isso, e o funchal está tudo iluminado, porque hoje é o dia onde acende-se as luzes, então, está muito movimentado também, então, é, e a gente vai ver em que atrações a gente vai andar, porque não vamos andar em todas, porque a gente, a gente não somos ricos, então, é. Então, nós fomos ir andar nesse, é isso que a gente vai andar agora, andar naquilo, e a Diana parece que ia morrer, é pena de eu não conseguir ter levado vocês, não vão sentiam-se cagar e rir para a Diana, a Diana é uma louca mesmo, isso é a cara da gente, eu gostei, eu adoro, eu adoro, eu já estou ficando roda, eu adoro aquele brinquedo, e isso, eu vou dar assim, vou-vos mostrar como é que ele é, vou mostrar para vocês como ele está ao redor, porque justamente ele não está a trabalhar, mas caso ele vai a dar alguma roda, eu vou mostrar para vocês quando ele estiver ao redor, nós mudamos de ideias, e a gente não vai no The King, porque está muito caro, então a gente vai neste que eu vou gravar agora, que ele é o cangro, e também é fixe, então, e sai muito mais barato, nós acabámos de ir neste, do, supostamente o nome é cangro, não é amorzinho, não é amorzinho, eu já estou ficando sem voz, porque aquilo dá ganas de gritar, mesmo vocês não tenham medo, dá ganas, e agora eles querem ir neste daqui, que há aqueles carrinhos que giram muito rápido, eu nunca fui neste, mas é assim, não tenho muita esperança, o meu medo de ir neste, é a vontade de vomitear, dá-me ganas de vomitear, vai ficar tudo aí emprenhado, eu acredito que alguém já tenha vomiteado aí, mas enfim... iremos agora do parque, ele está por ali lá, agora vamos andar naquilo, mas eu preciso ser sério, eu não gostei, assim, eu não vou para onde gostei, porque foi divertido, mas agora que eu estou saindo do brinquedo, eu estou tremendo, porque aquilo dá muitas voltas, e tenho ganas de vomitear, e é para a gente ir comer, só que agora a pessoa está com ganas de vomitear, e eu acho que se não vomitear não vai, não vai. está bom, está bem, está escuro aqui, só sei que a gente foi, fomos ao mac pedir alguma coisa para comer, ou está aqui, eu quero se cair, a gente, sim, porque a gente tinha fome, e eu, está, estou, estou... ai, por amor de Deus, quem é que não come no mac, ai, mãe deus, ai, esse fios aqui, tipo, tudo escorre, ai, não vai... E aí, aqui eu vou mostrar fotos nesta coisa, eu estou vendo, é algo brilhoso. Tá, aí, eu vou mostrar fotos nisso, tu me tens na boca, eu não sei o Sport, mas ele estava na baixa. E a gente vai ao palco só para tirar a foto, para colocar na capa, mas a gente não vai dar mais nada, porque, tipo, tem o meu mal de resposta, então eu vou correr, literal, literal. Oh, bom Diana! Não, por acaso é assim, o Décio, o Décio está tudo zangado com ela. Que ele acabou de jogar uma... Que ele vai jogar uma... Espera, então saia, mas pode fazer tudo o que zera. Eu não estou a perceber nada do que esta gente está a dizer. A única coisa que eu sei é que a Diana comeu com uma barata no pescoço da parte do Décio e ele está ali a rir ainda. Foi bem mal, foi bem mal. Mas vamos admitir, na hora deu boa graça e a pena fiquei não engravei nada para vocês sobre isso. Bem, caguemos. Literal, o parque está ali além. A gente passamos lá para trás a foto que vocês viram aí, a tela. E a gente vai para a paragem porque daqui a pouco é a nossa autocarro. Ainda estão a discutir. Cala que foda, descemos! Já me estás a... Ela está a mencionar o nome de pessoas que não estão entre nós para se defenderem. É uma tenuche. Então, Diana... Exatamente, uma tenuche. Isto é a melhor corno daquilo do teu lênio. Realmente é mais melhor que você deseja. Oh! Isto aqui está tudo com bocas. Não posso? Mãe, olha mesmo que corrente vermelha que tem por aqui. É da cor do perigo. Chega, tem esses... Isto é assim ter amigos assim, não dá. A Diana está tipo assim, mas ela quer rir. Eu estou falando com as voas. Ela faz devagarinho porque ela sabe se cair ela paga. O Deus não sei nada a dizer sobre isto. Diana está no seu controle máximo. Eu concordo mesmo com a feteoria. É, concordo com a feteoria. Isto é nóis. Todos mortos já. Porque tipo... Já é... 11 horas. E... É... É 11 horas. E amanhã... Era da dia. Porque tem sonho. Amanhã e amanhã a gente entra para a escola. Só que... O bom é que a gente não entra tipo às 8 e o Drakenho. Entrámos tipo às 8 e 45. Então eu apanho o autocarro das 8 e 50. Ainda dá para dormir. Bem até. Vamos dizer sempre. Totalmente bem. Talvez não. Mas já estou com um sono. Também estou cansada. Não fiquei com as minhas unhas fantásticas. Mas é assim. Eu acho que... Foi um vídeo simples. Eu queria muito que vocês estivessem indo conosco. Estas impressões. Mas não deu. É... Ya. Espero que vocês tenham gostado. Finalizar mais um vídeo por aqui. E é isso. Não se esqueçam de subscrever. De deixar o vosso like. E ativar o sonhinho. Para vocês. Receberem todas as notificações. Quando os vídeos sai. Todos os sábados às duas. Não se esqueçam. É. Vocês ainda não viram os outros vídeos. Vocês que vejam. Porque... Estão no canal para serem vistos. Qual é a Latiana. Não é que eu estou para agora. Estou só e disto. Mas qualquer coisa. Já. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri